Vila, a Turquia vai ceder à pressão do OTAN? Essa é uma questão complicada, porque lá na Suécia teria adversários políticos do presidente Erdogan, então é uma questão que não é fácil de ser resolvida e ele está usando isso como instrumento. E o perigo é essa questão também se estender, porque junto com a guerra da Ucrânia, que está completando o ano, como foi dito na reportagem, é se não vai virar uma guerra da Rússia, não contra a Ucrânia, mas contra a OTAN, e as ameaças de bombas atômicas táticas, o que eu não sei o que é, acho que nenhum mundo sabe, porque você não controla, evidentemente, o local onde há a eclosão e só fica naquilo, há uma circulação. Em suma, tem que ter paz, buscar paz. Esses armamentos constantemente enviados à Ucrânia estimulam cada vez mais a guerra, eu não estou dizendo que a culpa é da Ucrânia, nada disso, mas é buscar um caminho para a paz urgentemente. Então, como o Vila falou, a nossa reportagem também, a guerra completa um ano na próxima semana. Quais foram os impactos econômicos desse um ano de guerra e o que pode acontecer daqui para frente, Schwartzman? Ah, não, foram, praticamente no começo, devastadores. A gente teve impacto em preços de alimentos, teve impacto em preços de energia, então isso colaborou para uma série de países para uma aceleração inflacionária. Obviamente, o processo inflacionário, não estou nem me referindo ao Brasil, isso foi um choque inicial, mas esse choque persistiu e começou a contaminar outras coisas. A gente vai olhar, por exemplo, a inflação americana hoje, a preocupação maior não é energia ou mesmo comida, a preocupação maior é que isso aí está pegando o lado de serviço. Mas, enfim, foi um evento que mudou muita coisa do ponto de vista do comportamento dos preços, resultado disso que a gente está vendo uma ação coordenada de aumento de taxa de juros por parte do Federal Reserve, por parte do Banco da Inglaterra, o Banco Central Europeu, o Bank of Canada, quer dizer, então a gente está num mundo em que os juros subiram, não só, mas também porque a guerra foi um choque gigantesco sobre os preços no começo do ano passado.